Música Vente ya, vente ya, no quiero saber de ti Vente ya, vente ya, no quiero saber de ti Todo el traicio me ha pagado mal, no quiero verte jamás Todo el traicio me ha pagado mal, no quiero verte jamás Como yo me ha hecho sonrisa, como yo me ha hecho llorar No quiero saber de ti, como no me dejo en ti Como yo me ha hecho sonrisa, como yo me ha hecho llorar Estos mil euros no te acudís, como no te acudís Esos, y nos va a ser a la próxima vez Vente ya, vente ya, vente ya, vente ya Viva! 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 Vete já, vete já, não quero saber, vete cá, vamos! Isso! Vuelve sempre a amada do mar, não quero ver-te nunca mais Vuelve sempre a amada do mar, não quero ver-te nunca mais Vuelve sempre a amada do mar, não quero ver-te nunca mais Vuelve sempre a amada do mar, não quero ver-te nunca mais Isso! E bailar a sua vida um do mar E só irá para o mar, não quero ver-te nunca mais Vista viga, viva sempre o amanhecer A amada do mar Obrigado.